Olá, tudo bem? Eu sou o educador Mauro. Eu sou a Avelino, educador do SESC Osasco. E hoje vamos fazer uma brincadeira conhecida como pedra, papel ou tesoura. Também é conhecida como o Jankenpo. É bem simples, é uma disputa que a gente faz apresentando esses símbolos da pedra, papel e da tesoura. No caso, se eu colocar a pedra e o Avelino coloca o papel, ele ganha, porque o papel encobre a pedra. Se eu coloco a pedra, ele coloca, por exemplo, a tesoura, ele perde, porque a tesoura não vai cortar a pedra. Tudo bem? E se os dois colocarem pedra, por exemplo, aí é um empate. Bom, como é que a gente vai fazer essa disputa? Você pode improvisar, pode colocar uma regra. A gente pegou pregadores que vão ser as nossas fichas. No caso aqui temos três, tá? Quem perdeu os três, perde a brincadeira. Vamos lá? Vamos colocar uma corridinha nessa disputa, Avelino? Vamos, então vamos dar os três passos para trás. Jankenpo! Empatou! Jankenpo! Eu ganhei! Opa, caiu minha ficha! Jankenpo! Agora o Avelino ganhou! Jankenpo! E eu perdi! E eu ganhei! É isso, criançada! Gostaram da brincadeira? Lembre-se, outubro é o mês da criança e é hora de brincar! Até! Um abraço! Saúde e paz para todos!